Vice-presidente Maria Anzela Inocermento declara bancada todo o seu processo a funcionários Sira devem acalhar o boicotar na plenária e o sistema no microfone e a sala plenária. Deputada bancada pela PNC considera que o funcionário Sira reta a orientação com a intervenção política. Se o funcionário Sira e o Parlamento Nacional tem que ter o ato, o órgão que exerce o poder político, o funcionário Sira tem que ter a flexibilidade dinâmica. Também é o órgão Sira estático da mudança. O órgão político de qualquer momento é a mudança. Sira precisa ter a flexibilidade. E o ato Sira boicota o funcionamento normal do Estado Sira. O funcionário Sira, o crime Sira é o código penal. O Sira é a bancada Sira, a bancada toda o que apresenta requerimento. Sira tem que ter o processo legal contra o funcionário Sira. Também é a bancada Sira, o requerimento, a agenda, o processo e também o funcionário Sira tem que ter o boicot. Relacionando ao assunto, o Cef técnico do Parlamento Nacional União também marca a audiência ou a divisão competente Fátima Pereira e o Lugayo de Imen. O Cef técnico do Parlamento Nacional União Fátima Pereira e o Cef técnico do Parlamento Nacional União